Muito perto da hora da misericórdia, às três da tarde, o céu estava assim, a esse tubo. E, Terno Pai, ofereço-lhes o precioso sangue, corpo, alma e divindade, o vosso muito amado filho, nosso Jesus Cristo, a expiação dos nossos pecados e dos pecados da glória. Pela sua dolorosa paixão, tem misericórdia nós e de todo mundo. Pela sua dolorosa paixão, tem misericórdia nós e de todo mundo. Amém. Aleluia. Amém.